Olha só essa história, pedestres estão disputando agora espaço com os carros, mas não é em qualquer via não, a cena comum nas ruas também passa a ser rotina, sabe onde? Empate do calçadão de Rio Preto, pois é, o tráfego está liberado desde o início do mês, você que já passou por lá deve ter percebido. Agora o seguinte, colocou os consumidores e comerciantes em rota aí de colisão quando o assunto é a necessidade da medida, veja comigo. Agora a passagem de veículos também é permitida durante o horário comercial, em parte do calçadão. O tráfego foi liberado ao longo do trecho da rua Bernardino de Campos, entre a Siqueira Campos e a Tiradentes. E por causa da circulação de pedestres, a velocidade foi limitada a 20 km por hora. A medida é uma forma de desafogar o trânsito na região central, mas os motoristas não têm autorização para estacionar no local. Todos os bolsões criados pela Secretaria de Trânsito são exclusivos para a carga e descarga, para facilitar o reabastecimento das lojas. Nesse trajeto a velocidade é de 20 km por hora, tem as lombadas, tudo para preservar a garantia da segurança do cidadão que caminha aqui pelo calçadão. Mas mesmo assim, como é recente essa liberação, tanto os pedestres quanto os motoristas têm que ter uma atenção redobrada nesse trecho. A circulação de veículos deve favorecer o setor comercial. O sindicato da categoria acredita que as vendas devem aumentar com esse novo público, mas faz ressalvas importantes. Vai ser bom para o comércio, mais fluxo. Agora as ressalvas é a seguinte, tanto eu quanto o pessoal do SimComércio, a diretoria toda, a gente tem conversado que tem que ser com mais calma, mais tranquilidade feito as coisas. E também fazer obstáculos um perto do outro, porque vai ter aqueles que vão desobedecer. E esse é o nosso medo, atropelar alguém e machucar ou acontecer coisa pior. Todas as demais ruas permanecem fechadas, com cancelas durante o horário comercial e nas aberturas especiais do comércio. Mas mesmo com pouco tempo, já é possível encontrar abusos. Carros têm parado irregularmente para deixar e pegar passageiros e até andando em marcha ré. Eu achei ruim. Perigoso, né? Tem que andar com atenção, né? É, muita. Igual andar na rua. Eu não acho certo. Carro passar aqui, não. Tem que ser só para os pedestres. Está pondo a vida da gente em perigo, né? Fez uma grande mudança aqui, foi para isso. Para a gente ficar confortável. Agora vai passar carro? Não pode. Muito bem colocado, porque entende, pelo consumidor que frequenta o calçadão, né? Precisa ser revista essa história aí. Realmente, em tempo de chuva, principalmente, o índice, o volume de carros é muito maior. Vamos aguardar para ver o que acontece. Só enfatizando o seguinte. O SimComércio pediu orientação. Nós entramos em contato com a Prefeitura através da assessoria de imprensa, né? E não foi informado se essa orientação vem sendo feita ou não. Mas fica aqui. Muito cuidado, tá bom? Muita atenção. Pedestres e motoristas, tá bom? E aí E aí